E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês comentários sobre as edições de pré-venda digital do Capitã de Tsubasa Rise of New Champions, né? O jogo já tá quase saindo aí, vai sair no dia 28 de agosto, a gente vai falar do preço brasileiro do PC e Playstation 4 e eu vou dar uma estimativa do preço em dólar da versão de Switch, que normalmente ele é tabelado com as demais versões então se você tem a plataforma da Nintendo, você já vai saber o que esperar quando o preço for divulgado, né? Quando a pré-venda abrir. Teve até uma situação com a pré-venda do Tsubasa, que abriu no Playstation 4 há uns dias atrás, só que depois eles fecharam a pré-venda e agora abriu de novo. Eu acredito que fizeram isso porque a ideia deveria ser disponibilizar a do PC junto com o console da Sony, só que acabou não rolando, então, enfim, a gente teve essa situação ali mas já tá tudo online e eu duvido que eles devem remover agora, é claro. Mas, enfim, vamos falar das edições. O jogo no total tem duas disponíveis, uma que é a normal, que inclui apenas o jogo base e a segunda, que é a Deluxe, que é o jogo base, Season Pass e um bônus dessa edição. Eu já vou destrinchar cada uma, mas vamos aos preços primeiro. A normal na Steam tá custando R$180,00, no Playstation 4 R$249,90 e no Switch deve custar R$60,00 quando abrir. E a Deluxe custa na Steam R$294,90, no PS4 R$352,90 e no Switch deverá custar R$85,00. Então, se você pega a cotação do real hoje, né, em relação ao dólar, ele tá custando R$5,20, né, eu tô convertendo no dia 31 de julho. Então, tá muito abaixo das conversões, porque se fosse seguir, a gente veria a normal custando R$312,00 e a Deluxe R$442,00. Então, eles não fizeram preços abusivos, mas sim deram desconto que pode chegar até R$100,00, dependendo da edição. Então, realmente, foi uma conversão bem ok. O que tem a comentar é, principalmente, a versão de PC, já que parece que a gente tá vendo um novo padrão de preço da Bandai. Provavelmente, os próximos jogos custarão na base R$180,00, um aumento de R$20,00 em comparação aos anteriores, que custavam R$160,00. Acho que é um preço ok e é um aumento razoável, porque o dólar subiu muito mais do que o que tava sendo padronizado a R$160,00. Então, eles até acertaram nesse preço da base aqui, em relação à realidade. Agora, a Deluxe do PC, eu achei bem desproporcional, porque o Pirate Warriors 4 teve essa Deluxe vendida por R$240,00. E o DLC dele, né, o Season Pass, ele é mais barato do que o do Capitã Tsubasa. Então, esse aumento foi de mais de R$40,00, sendo que em dólar, ele é mais barato. Então, eles poderiam ter feito um preço um pouquinho mais acessível, talvez aumentar pra R$260,00 e não subir pra praticamente R$300,00. Então, é um preço que eu não achei tão interessante assim, mas ainda tá dentro da conversão do dólar que eu comentei. E no caso do PS4, a versão normal tá naquele preço tabelado, então tudo bem. E a Deluxe, ela ficou mais barata do que a Deluxe do Pirate Warriors 4, que ela veio um pouquinho inflacionada. Então, faz sentido pelos motivos que eu mencionei, do Season Pass ser mais em conta. Então, é um preço que eu considero ok, mas é lógico que ele ainda vai ser um preço além da realidade brasileira. Mas a questão é que poderia ser muito pior ter empresa vendendo jogo em pré-venda a R$280,00 no console, no caso, e no PC a R$200,00 ou R$250,00. Então, a Bandai ainda tá se atentando ao público brasileiro e provavelmente eles não tão tendo lucro tão grande como outras empresas comercializando jogos aqui. Então, eu achei que foi interessante e se fosse pra aumentar, talvez eles já tivessem aumentado junto com as demais. Mas, enfim, é esperar pra ver. E agora, aos bônus mais detalhados, se você comprar o jogo em qualquer edição dentro da pré-venda ou antes do dia 28 de setembro, você terá acesso a 7 bônus de pré-venda. Então, eles mudaram um pouquinho a filosofia. Agora você tem essas edições de um mês, o que é interessante porque tem gente que não compra na pré-venda, aí espera a análise do jogo e tudo, e gosta do jogo, e já passou o período. Então, agora você tem um mês pra comprar o jogo, pra se decidir se você quer ou não o jogo, comprar no mesmo preço e, ainda assim, ser oferecido os bônus de pré-venda. É uma coisa que começou com a Alicization Unicores e eles estão implementando também no Capitã de Tsubasa. Mas, sobre os bônus em si, o que é que você tem? Você tem um pacote de uniforme Open Sky, que é o uniforme chuteiro e bola, o pacote de uniforme Rock, que é o uniforme chuteiro e bola também, o uniforme All Japan Junior Youth, que é referente ao arco J-Boys Challenge da obra original, então é um traje aí canônico. Você tem a bola do desafio do Tsubasa, que o Akabayashi dá pra ele, que é uma bola customizada, o uniforme do Meewa FC, que é o time onde o Kojiro e o Kakashi jogaram como capitães, então é mais um time referente ao canônico da obra. E a gente também tem o uniforme de Shutetsu, onde você tem um time baseado em uma escola de elite do mangá. E, por último, duas performances de gol, uma acrobática e outra que é um close uniforme, e pela descrição, me parece ser aquelas animações que você vai usar no campo de futebol, né? Então deve ter algum nível de customização pra você colocar elas, talvez no modo de customização de time você consiga equipá-las, então elas são disponíveis na pré-venda. E eu, claro, mantenho o meu mesmo comentário de quando anunciaram esses bônus, eu acredito que, apesar de serem cosméticos, são bônus demais, então acaba lesando um pouquinho o consumidor, mas se você quiser comprar, provavelmente eles devem vender depois esses bônus em um pacote, né? Já que eles já fazem isso com diversos jogos, então ainda vai ter essa opção de compra. Mas, enfim, poderiam fazer um bônus de pré-venda com apenas dois itens cosméticos, e o resto já colocar no jogo base. Ao meu ver, seria muito mais interessante para o consumidor. E só pra finalizar, sobre a edição deluxe, detalhando um pouco mais pra vocês, ela vai incluir o passe de personagens, que vai ter novos jogadores via DLC, e também o bônus da edição deluxe, que é um pacote de uniforme colaborativo da revista V-Jump, que é justamente aquela revista mensal no Japão, e ele tem uniforme chuteira e bola. E a Bandai divulgou oficialmente que também existe um bônus do Season Pass, que é um pacote de uniforme dos novos campeões, que inclui também uniforme chuteira e bola. Esse bônus não está sendo mencionado na Steam e nem na PlayStation Store, mas como a Bandai já confirmou oficialmente, eu acredito que sim, ele será incluso nessa edição, até porque ele é um bônus do Season Pass, e as lojas citam o Season Pass. Logo, se você comprou o Season Pass, você tem um bônus, né? Não faz sentido ele não ter, então apesar de não ser citado, eu creio que sim, ele estará incluso ali dentro. Mas no mais, gente, é basicamente o que eu tenho pra comentar sobre as edições, né? Comenta aí se vocês pretendem pegar o Tsubasa, acharam muito caro, acharam barato, dá aí a sua opinião nos comentários, e mais informações do jogo é só clicar na playlist aqui no final, tá? Um grande abraço e até mais, pessoal. Falou! Um grande abraço e até mais, pessoal.